O vídeo divulgado ontem mostra que o presidente Jair Bolsonaro olha em direção ao ex-ministro Sérgio Moro quando fala que não recebe informações. O vídeo divulgado ontem mostra que o presidente olha em direção ao ex-ministro Sérgio Moro quando fala que não recebe informações e cita nominalmente a Polícia Federal pela sigla PF. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações, só não tenho mais porque está faltando realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é a p*** o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar a f*** a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.